Bom dia pessoal, eu sou Matheus da Brasil Pieces e eu vim apresentar para vocês o nosso soprador térmico. Nosso soprador, o kit, ele compõe o soprador térmico, o bico que é removível para facilitar a limpeza, um rolinho que auxilia no fechamento e na solda e uma resistência reserva, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o soprador. O soprador, o bico dele é um parafuso Philips, que você coloca o bico e dá o aperto. Você consegue regular no ângulo que você quiser, tá? Atrás dele, nós temos o botão de liga e desliga e o controlador de temperatura. Lembrando que é muito importante você conhecer o material que você está soldando para você assim ajustar a temperatura correta. Uma observação de uso é que depois que você utilizar o soprador, você não pode instantaneamente tirar ele da tomada. Você precisa voltar ele para a temperatura zero, aguardar resfriar o aparelho para aí sim você poder tirar. Juntamente com ele, o rolinho de silicone que vai auxiliar e facilitar bastante a solda, tá bom? O nosso amigo Igor vai mostrar um pouquinho mais dele na prática como funciona a solda do nosso PVC trançado de 0,9mm. Com a temperatura ajustada para esse tipo de material, ele vem controlando a velocidade e com a outra mão ele vem passando o rolinho que é para ter a aderência e a fixação das duas lonas. E assim ele vai trabalhando, voltando, ajustando para o material ficar bem preso, bem soldado. Vamos só voltar aqui, a gente aguarda só um pouquinho o material, dá uma resfriada e a gente já vem fazendo o teste. Pode deixar Igor. A gente vê se esse material já soldou, ó. O material já está bem soldado. Se você for ver aqui de pertinho, ele já está, não sai mais, ó. Como eu havia dito, após o término do serviço, com o aparelho quente, a gente não pode desligar da tomada. A gente tem que voltar ele para a temperatura zero, deixar ele descansando, cerca de 3 a 5 minutos. Ele vai resfriar, aí sim você pode desligar da tomada.